Estamos em volta, canal mais ou menos novo, sou o professor José Tavares, naturologista clínico e trazendo mais uma novidade, mas que você já conhece muito bem, dispensa a apresentação. Vamos falar da hortelã, ou melhor, cientificamente, a menta piperita. Todo mundo conhece a hortelã, a gente usa nas saladas, nos doces, é usado a hortelã, mas todo mundo conhece o chá da hortelã. E a hortelã, ela é uma planta usada já há milênios, se pode usar tranquilamente, não tem contraindicações, mas vamos apenas, eu listei sete benefícios da hortelã, mas são muitos, muitos. Não sete é apenas reduzir. Existem inúmeros benefícios, mas o primeiro benefício que eu listei aqui é a digestão. A digestão melhora com o uso do chá da hortelã, você pode melhorar a digestão. Ela também vai ajudar e aliviar e até prevenir as doenças respiratórias. E nesse tempo, daqui do hemisfério sul, quando vai chegando o inverno, começam as doenças respiratórias. Mas não é só nisso, a gente pode também reduzir as cólicas intestinais, as mulheres podem reduzir também as cólicas menstruais com o chá da hortelã ou com o próprio óleo essencial da hortelã. Ela ajuda a equilibrar o peso. Pessoas com excesso de peso são beneficiadas com o uso do óleo da hortelã. Ela também fortalece o sistema imunológico. Nesse período de pandemia, de coronavírus, de viroses e outros que vêm para aí, a influenza, a galo de imun, você pode aliviar os sintomas com o uso da hortelã. E você pode usar em forma de chá. O chá é feito com duas colheres de sopa. Você ferve dentro da água, coloca duas colheres de sopa das folhas da hortelã. E aí você desliga o fogo, abafa, depois coa e toma uma xícara ali, três, quatro vezes ao dia. Um adulto tomaria essa quantidade. Mas o uso melhor mesmo seria o óleo essencial. O óleo essencial, a absorção é muito mais rápida e a fixação do organismo é muito mais rápida. Então você pode usar, por exemplo, uma pessoa de 60, até 60 quilos, usar uma gota na água, né? Você coloca na água e vai usar várias vezes ao dia. Toma aquela gota no copo d'água, depois outra. Seria mais ou menos umas oito a dez vezes ao dia, uma gota. Pessoa de 70 quilos pode usar duas gotas, né? 80 para cima, né? Três gotas. Você pode usar o óleo de hortelã. Mas eu estou com um problema respiratório, dificuldade de respiração. O que fazer? Eu posso, além de tomar, eu posso fazer massagens no peito, nas costas. E posso também fazer inalação. Como é que faço a inalação? Coloca-se uma gotinha, coloca a água no inalador e coloca-se apenas uma gotinha do óleo de hortelã no inalador. E você ali fica uns 20 minutos respirando a água ali no inalador. Isso vai abrir as vias aéreas. No seu pulmão, você vai respirar melhor, vai ter um alívio. E você deve repetir isso a cada seis horas. Se você está com infecção. Repete a cada seis horas. Que o alívio vem e rápido. Enquanto isso, você vai tomando de hora em hora uma gotinha. De óleo de hortelã, ou duas, ou três, como nós já indicamos. Então, era essa dica simples que queríamos trazer para você hoje. Você pode aproveitar muito bem os benefícios do óleo de hortelã. Pode fortalecer o seu organismo. Porque ele também fortalece o sistema imunológico. Quando eu falei das virosas, o óleo de hortelã ajuda também no sistema imunológico. Vai ajudar no caso de câncer também, no caso de virosas. Então, aqui está a dica. Lembrando que a gente já tinha falado. Comer regularmente, horários regulares, sem lanches. Dormir. Dormir o suficiente. Dormir cedo, às 22 horas. Fazer exercício. Tomar banho de sono. Fica essa dica para você. Saúde. Continue no canal. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Clique aí no sininho. Dê o seu joinha. Divulgue com os amigos. Porque esse canal precisa do seu apoio para continuar no ar. Saúde. Deus te abençoe.